Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a audição. É isso mesmo! Você está me ouvindo? Com certeza! Então, você está com a sua audição em dia. Mas antes disso, eu tenho um recadinho para você. Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Precisa para fazer os registros. Tudo aquilo que você julgar é importante. Uma palavra, um conceito, até um desenho é importante você colocar no seu caderno. Porque depois, quando você for estudar, fazer atividades, você vai sair muito bem porque você tem material para consultar. Depois, mostra para sua família, para o irmãozão, para a irmãzona, para o pai, para a mãe, para a avó, tudo o que você está aprendendo em ciências. E também mostra para o seu professor e para a sua professora de ciências. Então, vamos lá? Quais são os objetivos da aula? Dois objetivos. Primeiro, reconhecer como os estímulos ambientais são percebidos pelo organismo. É, se nós estamos falando da audição, quantos estímulos ambientais estão à nossa volta? As pessoas falando conosco, pássaros cantando, sei lá, barulho da pipoca estourando na panela, a televisão alta, os fones de ouvido. Quantos sons têm à nossa volta? Tem vários. Conhecer as estruturas e o funcionamento dos cinco sentidos. Nós já falamos do tato, já falamos da gustação, já falamos do olfato, já falamos da visão e agora nós vamos chegar no último sentido, na audição. Repare bem nessa imagem. O que será que essa menina está fazendo? Você faz algo parecido que ela? Hummm. Olhe bem essa foto, essa imagem, enquanto eu leio o texto. Você gosta de ouvir músicas? Hummm. Como conseguimos ouvir os sons? Então, repare bem. Essa menina, ela gosta de ouvir músicas, só que ela não quer atrapalhar a sua família. Por isso, ela utilizou fones de ouvido. E ela está lá, escutando a música dela e dançando no quarto dela. Provavelmente você faz a mesma coisa. Será que você utiliza fones de ouvido conectados, por exemplo, no seu celular ou no seu computador? Ou o som é alto? Todo mundo da casa está ouvindo. Então, você gosta de ouvir música, independente de qual o ritmo, de qual o estilo. Mas como você consegue ouvir essa música? Ah, porque ela está alta? Não é só por causa disso. E temos que tomar cuidado com música alta. Então, eu quero que você pense um pouquinho e eu já retorno. . Retornamos. E aí, pensou bastante como nós ouvimos os sons? Mas antes disso, eu vou dar um alerta para você. Isso é cuidado com o som alto, principalmente quando você utiliza fones de ouvido. Sabia que pode prejudicar a sua audição? É. Então, toda vez que você utilizar um fone de ouvido para escutar uma música, estar assistindo um vídeo, então você está ouvindo esse vídeo, não deixe o som do celular ou do computador muito alto, pois pode prejudicar a sua audição. Caso não esteja utilizando um fone de ouvido, também deixe o som não muito alto, porque você vai acabar atrapalhando outras pessoas. Quem quer ouvir a música é você, não as outras pessoas. E aí, depois desses alertas, já pensou como esse som é ouvido pelas pessoas? Claro, graças ao nosso ouvido. Mas será que só ele dá conta, essa parte externa? Ou tem muitas estruturas internas que nós não conseguimos ver? Com certeza. E a gente vai começar a conhecer a partir de agora. Então, é por meio da audição que nós percebemos os sons das pessoas falando. É da minha voz agora, da música, a tua mãe te chamando, a pipoca estourando na panela ou até quando alguém solta um pum e faz um barulho. A gente ouve de tudo, não é verdade? A emissão de um som gera vibrações no ar. Então, agora eu estou falando. E ao meu redor, temos o ar. A minha voz faz com que esse ar vibre, formando ondas sonoras. É assim que você consegue escutar as coisas, porque essas ondas sonoras vão chegando até o nosso ouvido. Essas vibrações, então, são captadas pela nossa orelha e detectadas por mecanorreceptores, que são células especializadas em estímulos mecânicos. Mecanorreceptores, mecânico de mecânico, de movimento, porque essas ondas vão movimentar uma estrutura lá do nosso corpo. Vai acontecer vibrações e pressão. Mas aonde mais especificamente? Então, aqui nós temos toda a nossa estrutura associada à audição. A onda sonora chegou na parte externa, adentrou o nosso corpo e chegou numa região chamada cóclea. É lá na cóclea que eu encontro esses mecanorreceptores. No interior da cóclea, eu tenho um líquido. Esse líquido vai vibrar. Consequentemente, cílios vão vibrar. Por isso é movimento. E aí sim, vai ser levado esse impulso até o nosso cérebro. E aí a gente vai interpretar esse estímulo ambiental como sons. Então, a orelha é o órgão responsável por captar, selecionar e amplificar os sons. É por ela, né, que vai acontecer todo esse processo da audição. Só que ele é uma estrutura muito complexa, cheia de partes. E nós dividimos em três partes. Orelha externa, orelha média e orelha interna. Nessa imagem você está vendo o pau. E aqui eu mostrando para vocês qual é essa orelha que eu estou mostrando. A parte externa. Isso mesmo. Está externa ao meu corpo. A gente consegue observar. Porém, tem partes que ficam internas. E aqui eu mostro para vocês essa divisão. Externa, média e interna com as suas respectivas partes. Então, vamos conhecer a orelha externa? Proteção das partes internas contra a entrada de partículas e micro-organismos. Dê uma olhadinha aqui. Nós temos o que chamamos de pavilhão. Pavilhão auditivo. É essa parte externa que eu consigo apertar. Porque ela é feita de cartilagem. Aí nós temos o canal. Que se chama canal auditivo. Então, pavilhão e canal auditivo fazem parte da orelha externa. E aqui eu faço um parênteses novamente. Um ponto de atenção. Cuidado com o seu canal auditivo. No interior dele, nós temos a produção do cerúmen. É daquela cera. Que ela é super importante. Porém, ela pode ser produzida em excesso. E fica com um aspecto visual muito feio. Quando nós observamos a orelha de uma pessoa. Então, nós costumamos utilizar hastes flexíveis. Para limpar esse canal e tirar essa cera. Só que nós temos que tomar cuidado. Para não fazer com muita força. Para não machucar a parte interna. Que pode ser que a gente esteja fazendo um bem. Limpando. Mas a gente pode prejudicar. Então, não é qualquer objeto que nós vamos utilizar para limpar as orelhas. Tem gente, se eu contar para vocês. Que utiliza o dedo. Tampinha da caneta. Até grampinho de cabelo para limpar. Machuca. Não pode. Então, ao limpar a orelha. Chame um adulto. Chame o responsável que ele vai fazer isso para você. A orelha média transmite as vibrações do ar para o líquido que está dentro da nossa orelha interna. Então, vamos conhecer? A partir do tímpano, que é uma película, uma membrana, uma barreira física. Começa a orelha média. Aí, nós temos os três ossinhos. Que são independentes uns dos outros. E que vibram, se mexem. Martelo, bigorna e estribo. E nós temos aí a tuba auditiva. E, por último, a orelha interna. Onde nós encontramos os mecanorreceptores. Que são as células responsáveis por transformar esse movimento em estímulo. E nós vamos ter quem? O labirinto. A cóclea cheia de líquido. E cílios. E nós temos os mecanorreceptores no seu interior. E o nervo auditivo, que é o sistema nervoso periférico, que transmite essa informação até o sistema nervoso central. E aí, nós temos a primeira atividade. Olha que legal. Marque um X relacionando corretamente as estruturas, a sua parte correspondente. Então, você vai copiar no seu caderno esta tabelinha. Nós temos nas linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco partes da nossa orelha. Nas colunas, eu tenho a divisão. Orelha externa, média e interna. Então, vamos pegar um exemplo. Martelo. Aonde fica o martelo? Não, não é na caixa de ferramentas, gente. Martelo é um ossinho do nosso corpo. Aonde esse ossinho fica? Na orelha externa? Na orelha média? Ou na orelha interna? Se você acha que é na orelha externa, marca um X nessa aqui. E assim por diante. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. E assim por diante. E assim por diante. Legenda Adriana Zanotto 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 A existência de duas orelhas, como assim? Uma de cada lado, esquerda e direita. Uma de cada lado da cabeça, permite ao cérebro identificar o local de origem do som, porque o som chega às duas orelhas em tempos diferentes. Então, se o som está vindo aqui do meu lado esquerdo, vai chegar primeiro na minha orelha esquerda e depois na direita. Então, você vira o som, você vira o som, o caminho que ele percorre, o som entra pelo canal auditivo e chega até o tímpano fazendo vibrar. Então, eu estou falando aqui, olha o som, as ondas sonor, as ondas vão viajar o ambiente até chegar na orelha, o som entra pelo meio ambiente até chegar na barreira física. Orelha, o que? Orelha externa. Qual é a barreira física? O tímpano é uma membrana, começa a vibrar. Então, essas ondas vão batendo nesse tímpano e ele vai vibrando. Então, etapa número 2, o tímpano está encostadinho com os três menores ossos do nosso corpo. Então, esses ossinhos também vão se movimentar. Então, está aqui no nosso desenho. Tímpano vibra, consequentemente, martelo, bigorna e estribo também vão se mover. Nesse movimento, vão pressionar a cóclea, que já é a orelha interna. Com a pressão, essa cóclea também se mexe. Vocês viram que é tudo movimento. Dentro da cóclea, tem um líquido. Se a cóclea mexe, esse líquido também balança. Pense em um copo. Encha um copo com água e balança esse copo. O copo de vidro vai balançar. A água também vai se mover. Então, esse líquido também se move. Vai ativar os mecanorreceptores, que são sensíveis ao movimento. Quarta etapa, ao receber esse estímulo, os cílios, que estão no interior da cóclea, vão mandar essa informação do som para o cérebro. Então, está conectado com o nervo auditivo, sistema nervoso periférico. Leva essa informação até o nosso cérebro, sistema nervoso central. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade. Em que local da orelha interna as vibrações se transformam em impulso nervoso? Hum, o que acontece a esses impulsos? Percebam que são duas perguntas nessa atividade. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto